DJ METE ORIGINAL, O TERROR DAS PILARIA Botei duas pra mamar, botei duas pra foder Vem no, vem no, fode, fode, que hoje eu vou te c... A putaria começa, menina, você já fica soltinha Bota a calcinha, de lado eu pincelou minha peça na sua Levanta a pressa pro alto que o male já começou Música DJ METE ORIGINAL, O TERROR DAS PILARIA Botei duas pra mamar, botei duas pra foder Vem no, vem no, fode, fode, que hoje eu vou te c... A putaria começa, menina, você já fica soltinha Bota a calcinha, de lado eu pincelou minha peça na sua Levanta a pressa pro alto que o male já começou GINUNDO Bota a pressa pro alto que ajude one da TRAGONO covetés aqui a fazer boa a fazer Obrigado.